Música Tu restaurastes, tu restaurastes Tu restaurastes O meu ser Tu restaurastes Tu restaurastes Tu restaurastes O meu ser Tirou a minha dor Tirou a minha dor E o novo nome me deu Tirou a vergonha E em seu lugar Trouxe alegria Tirou a minha dor E o novo nome me deu Tirou a vergonha Em seu lugar Trouxe alegria Tirou o meu pranto E me fez dançar Tirou o meu choro E me fez sorrir Tirou o meu pranto E me fez dançar Tirou o meu choro E agora eu vou Tirou o meu pranto Tirou o meu pranto E me fez dançar Tirou o meu choro E me fez sorrir Tirou o meu pranto Tirou o meu pranto E me fez dançar Tirou o meu choro Tu restaurastes 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 Tu restaurastes, Tu restaurastes, Tu restaurastes o meu ser. Tirou a minha dor, tirou a minha dor e o novo nome me deu. Tirou a vergonha em seu lugar, trouxe alegria, tirou a minha dor e o novo nome me deu. Tirou a vergonha em seu lugar, trouxe alegria, tirou meu pranto e me fez dançar. Tirou meu choro e me fez sorrir, tirou meu pranto e me fez dançar. Tirou meu choro e agora eu vou cantar. Tirou meu pranto e me fez dançar. Tirou meu pranto e me fez dançar. Tirou meu pranto e me fez dançar. Tirou meu choro e agora eu vou cantar. Tirou meu pranto e me fez dançar. Tirou meu pranto e me fez dançar. Tirou nossa apoio. Tirou meu pranto e meu pranto e tem muita certeza attack. Aleluia, aleluia Tudo novo se fez, novo se fez Aleluia, aleluia Tudo novo se fez, novo, novo Aleluia, aleluia Tudo novo se fez, novo, novo Aleluia, aleluia Tudo novo se fez, novo, novo Tu restaurastes Tu restaurastes Tu restaurastes O meu ser Tu restaurastes Tu restaurastes Tu restaurastes Tu restaurastes Tu restaurastes Tu restaurastes Tu restaurastes